Estamos aí, estamos com a Festoc, que vai ser, já temos grandes empresas, tem pouquíssimos estandes à disposição, então já fazemos o convite para você, lojista, que ainda não participou, estamos aí com essa Festoc, que será linda, dessa retomada, muita, muita empresa, grandiosa, empresas de marca mesmo, que estarão na Festoc. Então, convidamos você, venha, liga aqui na associação, agende um horário, venha falar, e venha conhecer aí o nosso mapa e ainda alguns estandes que estão disponíveis. Porque a Festoc, realmente, em 2022, ela promete e a associação está, assim, bem disposta a fazer um grande evento, como sempre foi feito, e esse não seria diferente, e ainda mais nessa volta, essa retomada, estamos, assim, muito empenhadas em trabalhar muito pelo comércio de Apucarana.